Às vezes, as pessoas chegam pra mim e dizem assim Roberto, como é que eu faço pra ter oportunidade? Como é que eu faço pra destravar meu crescimento profissional? E aí eu pergunto, como é a sua rotina? Ah, Roberto, você não tem noção. Eu passo o dia inteiro resolvendo o problema e apagando incêndio. Então, precisamos começar a resolver este problema. Você tá gastando o dia inteiro em atividades que não agregam e não somam no crescimento profissional. Afinal de contas, eu pelo menos não vejo os melhores resolvedores de problemas serem promovidos. Eu não vejo os melhores apagadores de incêndio serem promovidos. As pessoas são promovidas pelo seu potencial. E se o seu potencial é resolver problema, você só vai ganhar mais problema pra resolver. Então, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer alcançar o sucesso profissional na saúde, precisa quebrar este ciclo de viver apagando incêndio. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui pra lhe ajudar a crescer como gestor e alcançar o sucesso profissional na saúde. E se você quer crescer, se você quer alcançar o sucesso, tem que parar essa vida, dar um corte, dar um basta nessa vida de viver somente apagando incêndios e resolvendo problemas. Isso não é vida, isso é uma insanidade. Isso é uma maluquice que você está no meio e que você tem o poder de quebrar esse ciclo vicioso de incêndio, problema, foco na tarefa, conflito, desmotivação. Você está em suas mãos e você precisa fazer o quê? Se organizar. Você precisa desenvolver o dom da gestão, disciplina, organização e método. Pra tudo existe método. E o método precisa ser aplicado com disciplina e organização. Esse é o dom da gestão. E se você quer crescer, se você quer se desenvolver, o caminho não é ser o melhor resolvedor de problemas. O caminho não é ser o melhor apagador de incêndios. O caminho efetivamente é ser o profissional que entrega mais e melhores resultados. Esse é o caminho. Esse é o caminho pra crescer, pra se destacar. A saúde está cada vez mais empresarial. A saúde está cada vez mais, está cada vez menos organizações que não se preocupam com o resultado. Cada vez mais organizações que focam e se preocupam com o resultado. Resultado empresarial, resultado financeiro, resultado de negócio. E aí, talvez você esteja pensando, mas Roberto, isso é lá, alta gestão. Não, 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 não. Isso é na sua gestão, seja você supervisor, seja você coordenador, seja você gerente, seja você diretor. Qualquer posição que você ocupe, você tem que estar conectado com o resultado da organização. É aí que está o seu crescimento profissional. É aí que está a possibilidade de destravar sua carreira, destravar seu crescimento e você encontrar as melhores oportunidades. Por quê? Porque cada vez mais as organizações estão procurando, buscando, precisando de gestores extraordinários da saúde. Profissionais que entregam resultados acima da média de forma contínua e consistente e levam sua equipe à vitória. E para você se tornar um gestor extraordinário, você precisa do dom da gestão. E o dom começa, a aplicação do dom começa quebrando essa vida, essa rotina insana de viver nessa confusão, só resolvendo o problema e apagar incêndios. Então, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer ter sucesso profissional na saúde, quebre essa rotina. Comece fazendo uma lista, se organizando, priorizando, definindo o resultado que você quer alcançar e quebre. Está na sua mão quebrar. Não adianta me dizer, ah, Roberto, eu não consigo porque os outros... Não, 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 não. Nada dos outros. Está na sua mão. Você pode e você precisa desenvolver o dom da gestão, disciplina, organização e método. Você tem método? Você pratica uma gestão de forma metodológica? E o método é uma coisa simples. Método é uma sequência de passos que eu aplico e sei o resultado que vai dar. Você tem método? Você tem organização? Você tem disciplina? Então, não culpa os outros, não. O problema está com você. Comece hoje, comece agora. Faça uma lista de atividades, priorize. Defina o resultado. Na verdade, não é nem nessa ordem. Defina o resultado que você quer alcançar, faça uma lista de tudo que você está devendo, priorize e comece a resolver de cima para baixo. Repita isso todos os dias por 21 dias. E você vai ver que transformação essa atividade tão simples tem para quebrar essa sua rotina, nesse ciclo vicioso de foco na tarefa, problemas, incêndios, conflito, desmotivação. E você vai transformar com o dom. Você vai transformar no ciclo virtuoso. Foco em resultado, crescimento, desenvolvimento, entrega de resultados, aprendizado e motivação da equipe. Esse é o jogo. O jogo é você sair dessa... Você quebrar. Está em sua mão. Eu já ensinei como fazer. Agora, é fazer, né? Se você gostou desse vídeo, se você curte meus vídeos, se você curte meus comentários, deixe o seu like aqui, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos também. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. E nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.